A casa de Antônio Conselheiro recebeu na noite dessa sexta-feira 24 mais uma programação especial. O escritor Samuel Maciel Martins lançou seu livro de poemas Alucinação, uma obra intensa e reflexiva que viaja em uma jornada que vai além das palavras. O lançamento literário foi seguido de uma roda de conversa com o autor. O livro Alucinação nos conduz a um mundo de beleza e transformação onde a poesia farol de resiliência. Samuel, enraizado no sertão central cearense, habitualmente tece uma narrativa que ecoa vivências profundas daquelas que trilham os caminhos da negritude e periferia no Brasil. Ele comentou sobre ter lançado sua obra na casa onde nasceu o Conselheiro. É muito especial para mim, como eu até falei nessa noite, o espaço Casa de Antônio Conselheiro. Isso diz muito para mim, por ser um espaço de um homem tão significativo para a história não só do município, nem do estado, mas para o país. Um homem de tanta luta. Então, esse livro é importante porque eu falo de memórias afetivas da família, da mãe, da avó. Também trago uma contribuição para a crítica social. Fiquei muito feliz, né? A gente teve um ótimo público. Tem sido uma noite ótima, né? Acima das expectativas, estou muito feliz pelo lançamento. Logo depois, foi a vez do palco da casa ser agitado ao som de Joaquim Dantas e Dominique Kessley. O cantor e compositor cearense Gabriel Aragão foi a grande atração musical da noite, apresentando o seu disco solo, Rua Mundo Novo. O álbum, produzido por Marcelo Camelo dos Los Hermanos e gravado em Portugal, explora uma MPB contemporânea e um folk brasileiro, com enfoque em crônicas urbanas e poéticas, refletindo a busca constante por novos horizontes. Gabriel Aragão estará em turnê nacional, 2023 e 2024, apresentando suas novas músicas e um repertório que incluirá sucessos da banda Selvagens à procura de lei. Cara, uma limpeza voltar para Kishiramobim já para lançar o meu primeiro disco solo, Rua Mundo Novo. Eu estive em novembro do ano passado, na turnê que eu fiz do EP. Primeiro EP solo que eu lancei, foi até abertura mesmo, se chama Abre Caminhos, esse EP. E um dos shows mais especiais, talvez o mais especial dessa turnê do EP, foi em Kishiramobim, aqui na casa de Antônio Conselheiro. Então já estava na minha rota faz tempo, assim, bicho, quero voltar para lançar o Rua Mundo Novo. E finalmente está aqui, chegou o dia, vai ser super especial. Minha carreira solo tem um single lançado a vuxo chamado Caminando, Caminando, que eu lancei esse ano com o Matheu do Francisco Elombre. É uma regravação de Victor Rara, um cantor chileno. Tem as canções do EP do ano passado e tem, claro, o disco que tem 11 faixas. E é o trabalho que, cara, o mais investir na minha vida, assim, sabe? Em termos de tudo, Selvagens e tal. Mas claro que vai rolar Selvagens e a Procura de Lei. E eu estou muito bem acompanhado, né? Rua Mundo Novo foi um disco que eu fiz com o Marcelo Camelo, do Los Hermanos. Então foi basicamente gravado por mim e por ele. Mas a tradução desse disco ao vivo com a banda cearense é muito massa, bicho. Porque aí já traz para as nossas raízes a interpretação de novo. E eu acho que fazer aqui em Kishiramobim, no sertão aqui, eu passei parte da infância em Kishadá, né? Aqui pertinho, assim. Então para mim é emocionante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.